Tinha três mulheres. Três? Três. Uma americana, uma inglesa e uma brasileira. A mulher inglesa diz assim, lá no meu país, na Inglaterra, nasceu uma mulher sem as duas pernas. Hoje é a maior corredora que existe na Inglaterra. A americana, para não ficar para trás, ela disse, isso não é nada. Nos Estados Unidos, nasceu uma mulher sem os dois braços. Hoje ela é a maior jogadora de tênis dos Estados Unidos. E a brasileira, para não ficar para trás, ela disse, no Brasil a coisa é mais cascuda. É, o buraco é mais embaixo. Nasceu uma mulher sem cabeça. Eles pegaram um coco, encheram de cocô dentro. Botaram no lugar da cabeça e hoje ela é presidente do Brasil. É a presidenta!